Xuzeros! Bom dia, mais uma rodada NBA com o Guilherme Giovanoni. Enquanto o Bruno continua na sua viagem maravilhosa, fazendo inveja na gente aqui. Olha ele, nós trampa. Siga a lista VIP do Guilherme, que já tá aqui. Por favor, mande os e-mails também. Tô mandando, né? Você tá na lista VIP? Não tá, né? Eu sou VIP na sua vida, Guilherme! Carolina não está. Então se cachorro quiser latir, é isso, gente. Vai começar a latir porque ele tava dormindo até agora. É só a gente começar a falar que ele já sabe que rodada vai começar. Ele quer participar, na verdade é isso. Começando rodada da Zika. É, eu falo que é só começar NBA. Porque daí a gente acha que o time Kiaben já começa... O outro já machuca, já começa a fazer todo o rolê. É uma merda. Calma que tá na primeira semana ainda, né? Sempre tem a Cinderella Stories de novembro. Nossa, Cinderella Stories, Guilherme! De novembro. Aí chega em abril, tudo mais ou menos do jeito que era esperado. Então tá, primeiro jogo. Houston e Oklahoma. Porque agora eu quero falar só do meu best. Tem historinhas atrás desse jogo, né? Tem, né? Chris Paul voltou a Houston e é a primeira vez que o Westbrook joga contra Oklahoma. Contra a antiga equipe. E ele meteu 21 pontos, 12 rebotes e 9 assistências. Acho que tá bom, mas vamos falar do Harden, que meteu 40 pontos, gente. O Harden tá bom, amor. Tá, tá metendo uns pontos, mas 3 de 14 os 3 pontos, né? Tá bom, mas ele chuta, 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 mora, cai. É isso. Mas o time joga assim, gente. Não é, mas eu não gosto quando ele fica lá naquele um contra um dele, né? Deixa o menino em passo. E aí o Westbrook foi lá no vestiário, falou com todo mundo. Porque pra ele na quadra é uma coisa, mas depois, né? Um cara que ficou quantos anos no Oklahoma? Muitos anos no Oklahoma? 11 anos no Oklahoma, então ele tem uma história. 11 ou 10, gente, por aí, tá? 11 ou 10, então depois ele foi lá no vestiário abraçar todo mundo. É isso, gente. É aquele negócio, a gente na quadra é uma coisa. É, depois são todos colegas de trabalho, né? Então, e o Houston fez uma homenagem pro Chris Paul. Ah, pro Chris Paul, foi mais bonitinho, é verdade. Foi, né? Então é normal também, ficou 4 anos, 3, 4 anos também. É isso a gente tem muito que aprender com os americanos também, né? Sempre agradecendo o trabalho que o cara fez, independente do título ou não, o cara representou aquela empresa, né? Vamos agora falar de Houston e Washington. Mas é rapidinho, eu nem cheguei perto aqui pra falar, porque é só pra falar que foi o recorde de pontos num jogo, 159... Não, a terceira é a maior pontuação. 159 a 158, não teve prorrogação. 317 pontos somados. Com o Harden com 60 pontos, 59. Caiu um monte de bola. O Westbrook com um triple double. E eu zoei, eu falei, ah, porque não teve defesa. Eu falei, ah, vamos falar sobre isso, não sei o quê. Mas o Westbrook falou, tipo, não teve defesa mesmo. A gente, ninguém... É, eu tô falando porque eu não vi o jogo, tá, gente? Eu não gosto de simplesmente, ah, olhou pela cara, 150 pra cá, 150 pra lá, não teve defesa. Eu gosto de ver. Porque às vezes o cara chegou com um aproveitamento alto. Eu leio a análise e eu posso garantir que eles falaram de defesa. Tá bom, pronto. Gabriela, escuta o que ela tá pra falar. Obrigada. Bradley Bill com 46 pontos. Spurs e Portland! Ai... Sério, aquece meu coraçãozinho falar do Spurs. Eu sempre gosto deles. É, porque a gente nunca dá muita importância, né? Eles não são muito batatas. Porque você pega lá o Lakers, LeBron, Jamie, Anthony Davis, o Clippers, Kawhi e Paul George. O cachorro continua latindo. E tudo acontece. Os Spurs lá quietinho, quietinho. Já estão invictos, mas tudo bem. Três jogos. Pega agora o Clippers, então pode ser que eles plantam. Mas... The Rosen, né? The Rosen. Eu gosto de The Rosen. Lamarcus Aldi. Lamarcus Aldi. Jura pra caramba. Quantos pontos? E tem o Derek White. Ah, Derek White. O que é o Derek White? Ninguém sabe quem é. Saiu do banco e eu falo. É bom ter essas pessoas que saem do banco e fazem 20 pontos pra você. Só pra falar que o Lillard também quase acertou uma bolinha pra levar o Diogo pra prorrogação. Mas eu vi um ditadinho lá que... No Twitter que eu gostei. Eu não lembro qual foi o perfil, tá gente? Mas foi legal. Nunca foi sorte. Sempre foi pop. Sempre foi pop. Ah... Sempre foi pop pop. É verdade. O cara é bom. Outra estatística interessante que eu também vi no Twitter. Twitter é vida. Nos últimos 23 anos mostrou uma estatística das equipes. Quantos dias as equipes que menos ficaram com recorde negativo. Ou seja, com mais derrotas do que vitórias nesses últimos 23 anos. Então você tem lá Houston, Golden State. Que perdeu mais que o Daniel. Mil. É. Que tem uma classificação ali aparece. Mais derrotas do que vitórias. Né? Depois o pessoal recupera e tal e beleza. E não estão mais esses dias. Então você vê lá esses times com mil dias, mil e cem dias, mil e cinquenta dias. Aí se eu não transpor, sabe quantos dias? 65. Quero isso pro meu time. Miami e Atlanta. A gente tem que fazer um meia culpa aqui. Assim gente, eu sei que vocês pediram pra gente falar de Miami, mas é muito time. Na verdade a gente escolhe os times que a gente quer falar e tá tudo certo. Não os times, né? Mas os jogos principais. É, às vezes é um jogo mais interessante. É, mais interessante. Entendeu? É isso. Mas em Miami, efetivamente, a gente tem que falar que tá super... Tá super... Super dele não. Mas tá... A gente falou que ia... Sexto? Quinto? Quando a gente colocou ele? Sétimo até. É, então. Já começa a mudar. Já tá mudando esse rolê aí. Porque eles tão jogando realmente muito bem, né? Uhum. A estreia do Jimmy Butler e jogou pra caramba. Jogou pra caramba. Lógico que tava todo mundo ali. Era aniversário da filha dele. Ah... Tava todo mundo olhando pra ele. Aham. Aí vem lá, o menininho, o chutador, o rookie. Aham. O Tyler. Vinte e nove pontos. Vindo do banco, gente. Chutador. Eu tava conversando com um colega meu lá de ESPN. E aí a gente falou, não, parece o... E os dois ao mesmo tempo. Clay Thompson. Estilo de jogo, tá gente? Chutador nato de catch and shoot mesmo, pegar e chutar. E quando o cara vem seco nele, ele já corta. E tipo, o cara não fica naquela enrolação de um contra um. Ele é super objetivo. Jimmy Butler, 21 pontos. Hidratit, 21 pontos também. Mas nesse jogo o Trey Young machucou o pé, torceu. Era uma previsão de duas semanas. Mas já tão falando que vai ficar só um jogo fora e já vai voltar. É, às vezes acho que foi um mau jeito. Acho que ele... Não, foi feinha a torção, tá? Mas às vezes ela parece mais feia do que é. Ah, entendi. Tomara, né? Porque não podemos... Já vamos... Bom, enfim. Depois a gente fala sobre isso. Estamos tristes. Aqui, mas beleza. Lakers! Só pra falar que jogaram pra caralho, não tem nem o que dizer. Anthony Davis, 40 e 20. Anthony deu uns 40 pontos, mano. Em 3 quartos. Em 3 quartos. Ele jogou, meteu 25 lance livres, 26. Tava tão fácil o rolê que o LeBron James tava gritando Taco Tuesday com a galera. A galera tipo zoando o Taco Tuesday. Anthony Davis, primeiro jogador do Lakers a fazer 40 pontos e 20 rebotes desde 2003. Quem que fez? Outra vez? Shaquille O'Neal, né? Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Puta cara foda. Boston e Milwaukee. Jogo que aconteceu ontem, precisamente, que a gente assistiu todinho. E o Milwaukee abriu 20 pontos, mas aí não avisaram o Boston, né? E aí, o que aconteceu? Quem Milwaukee meteu quantos pontos? 29. 29. E o Jason Taylor? 25. 25 pontos. Ou seja... O que eu gosto de ver, assim, é a recuperação do Gordon Hayward. Puta jogador, né? É verdade. É que, putz, ano passado ele assinou com o Boston dois anos atrás. Primeiro jogo da temporada, lesão gravíssima. Aí no ano passado ele volta, é um ano que não é fácil porque o cara precisa retomar a confiança. A cabeça fica muito ruim, né? E aí, esse ano ele já começou muito bem a temporada. Fez os dois primeiros jogos muito bons, um terceiro mais ou menos. Mas o de ontem, 25 pontos, 10 rebotes, 7 assistências. Não, ele deu uma assistência ali pro Kemba. Não, pro Teiro, que deu uma cravada. Que deu uma cravada sensacional. Bom, é isso. E, infelizmente, ontem o Curry quebrou a mão esquerda. Quer dizer, se tinha alguma esperança aqui do Golden State agora, meu filho. Pois é, parece aquela situação, né? Os deuses do basquete tão assim pro Golden State. Olha, vocês fizeram muito esses últimos 5 anos. Tá na hora de dar uma parada. Calma, ó. Vai machucar esse aqui e esse aqui, tá? Então o Cleiton precisa tá fora. O Kevin Durão machucando as finais. Então, ó, esse ano, transição. Então os caras, não, nós temos ainda. Podemos, vamos. Aí o Josefão não é assim, ó. Agora então mais um fora. Aí agora, acho que eles vão dar uma sossegada esse ano. Vai ser mais... Mas não tem muito o que fazer, né? Agora, agora tem que esperar mesmo. Tem que pensar já na próxima temporada. É. Se alguém tinha esperança de ver o Cleiton jogar nessa temporada, agora é que eles não vão arriscar mesmo. Mas a gente não sabe muito com a gravidade, assim. Tipo, quanto tempo fora, eles não falaram. Aí... É uma mão quebrada, né? É pelo menos um mês fora aí. É. Um mês, um mês e meio. Assim, chutando, tá? Ninguém aqui é médico é... É, mas não é fácil. É uma fratura. Uma fratura, o osso tem que colar. Isso, quem é médico aí, ó. Escreve aqui embaixo quem é médico, quanto tempo demora. Bom, foi isso, gente. Não, não, não. Briga, briga, briga. Ah, teve a briga, gente. Desculpa. Olha, eu vou falar um negócio. O Embiid é um excelente jogador. Não tô tirando o mérito dele de ele ser muito bom. Ele é bom mesmo. Mas que ele enche o saco. Ele enche o saco. E uma hora, alguém ia bancar a chatice dele, hein? É. E assim, é muito fácil ficar só reclamando, reclamando. Que nem aquele cachorro que late com o coleira. Na hora que você tira a coleira, o cachorro não faz nada, entendeu? E assim, alguém ia bancar e não ia ser um pequenininho, né? Não ia ser um mirradinho, né? Não ia ser o Curry. Então, o Carlitor pegou ele aqui, ó, meu filho. Então, vem aqui. Pegou ele por aqui, pelo pescoço aqui, ó. Deu uma na boca dele e aí que entrou todo mundo, mas ele deu primeiro. Que é o negócio da briga. A briga é o seguinte. Tia Gabi vai ensinar uma coisa. Você tem que dar o primeiro e sai correndo. Você tem que dar o primeiro e sai correndo. Estratégias de briga. A gente vem por aqui. Estratégia de... Sobrevivência. Quero ter que ir de malandro. Você tem que pegar pessoas e avisar. Ah! Aqui, ó. Ah! Pronto. Entendeu? Ah! E aí os dois foram pra fora. Provavelmente vão tomar alguns joguinhos de suspensão. É, mas é bom. É bom pra acalmar os ânibus. Não ficar muito trash talk também. É, e aí o próprio Amidão já foi no Twitter e colocou. Não vou mais fazer trash talk. Não vou mais fazer isso. É, agora tomou, né? Maravilhoso, né? Por que ele falou que não vai mais? Sei lá. O cara é muito louco. Ele tomou, né? Mas você sai na briga com o Amidão, Alandro. Você tem que tá muito... Ou você tá muito louco. Eu não era um pequenininho. Eu quero um trinitão também. Mas mesmo assim, Guilherme. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu lembro. Comentei ontem quanto aconteceu com essa pessoa. Da briga Shaquille O'Neal e Charles Barker. A gente fala sempre dessa briga. É maravilhosa. Charles Barker tá com a mão. Tá com a mão. E aí eu me pergunto. Quem que vai separar? Tipo, por que não dá pra separar uma briga dessa? É um cara de 130 e o outro de 150 quilos. Você faz o quê? Não faz nada. Você só reza pra eles terem consciência, pra não se matarem. É isso. Então tá. Curta, compartilhe, comente. Deixe seu comentário. Deixe seu like. E agora o que vai acontecer com o Golden State? Aqui do Golden State. Isso é o ano que vem? Acho que isso é o ano que vem. Responde aqui pra gente. O que você acha que o Golden State vai fazer? Vai lá gastar o dinheiro dele. Vai ficar a tua maciota esse ano. E aí depois vai fazer o quê? Vai ganhar mais uma vez o campeonato. Porque é isso que eles trabalham assim. É assim que funciona. Não, porque não tem Kevin Durant. Quem que... A gente tá perguntando bem. Quem que você acha que vai pra final da NBA? Agora? É agora. Depois de duas semanas. 31 de outubro? 31 de outubro. Tem uma semana de NBA. Como que foi? Filadélfia e Clippers. Viu? Fica com essa aí. Beijo.